Tiago Aleph Boa noite, seu lascado Aqui é Tiago Aleph, da Fortaleza Ceará E aí? Tio, com a situação deplorável que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil Tanto econômica quanto política É... Que a gente tem ultimamente As marcas estão Tendo uma tendência de Não querer investir no mercado brasileiro E o senhor já vem cantando há algum tempo A bola da JTZ Não ter administração Como a gente está vendo E competência, principalmente o lastro Para poder trazer as marcas aqui para o país Aí Também tem a relação dela com a Suzuki Que é deplorável também Que a gente acha isso E eu queria saber, tio, de você Com o sucesso da Meteor 350 Você acha que daqui a quanto tempo Mais ou menos As marcas vão querer Ter interesse aqui no país Vão querer, tipo, dando exemplos Os Rontes e Bajaj Tocando na Bajaj Você acha também que vai acontecer A mesma coisa que a Suzuki Está pretendendo fazer Tirar a empresa que está Coordenando a KTM do Brasil Para poder implementar a própria Bajaj mundial Aqui no país Me desculpe Me desculpe o seu lascado Aleph, não tem problema Excelente pergunta Vamos lá A Suzuki Vai Vai em algum momento Tomar a operação Suzuki e Japão Ela vai em algum momento Tomar a operação da JTZ Vai Vai Assim como fez nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Tinha a Suzuki Que era operada por uma empresa Uma representante Assim como é operada Aqui no Brasil Pela JToledo E lá nos Estados Unidos Que é um mercado Muito competitivo É um mercado importante Para qualquer montadora A Suzuki Viu uma queda vertiginosa Nas suas vendas E lá nos Estados Unidos A gente tem uma competição Muito grande Entre as marcas A Suzuki Tem o seu espaço lá Muitos gostam Das motos Trails Suzuki Das motos Quadricilíndricas Da Suzuki Enfim A Suzuki Tem seu valor No mercado mundial E no mercado americano Eles estavam com baixo rendimento O que a Suzuki e Japão fez? Tirou o representante de lá Aqui no Brasil A gente não sabe E olha que eu tenho fontes Nem essas fontes sabem me dizer Qual é o mojo Qual é a pimentinha O que acontece nesse contrato Que a Suzuki e Japão Ainda não deu um peteleco Na JToledo Que teve o seu momento Teve a sua glória Tem o seu mérito Eu não posso aqui dizer pra vocês Ah é uma porcaria Os caras não valem nada Gente Não é assim A gente tem que dar o valor Ao João Toledo Que trouxe a Suzuki pra cá Não é fácil Nos anos 90 O cara trazer uma Uma Suzuki pro país Tá Ter a coragem de trazer a Suzuki pro país E aí a gente tem que Vamos tirar um pouco desse Desse ranço E a gente tem que dar valor No seu devido momento E agora O mercado mudou As coisas mudaram E infelizmente A JToledo Não tá acompanhando o mercado Eles não tem lastro Eles não tão conseguindo Acompanhar a tendência do mercado Que é rápida Né Aqui no Brasil Não pode nem dizer Que é rápida Mas quando a gente fala De moto de alta cilindrada De alto valor agregado A Suzuki Tá muito Muito atrás Tem produtos bons Mas o line-up É fraco O line-up É quase parando Né Hoje você tem Pouquíssimas motos Você tem Vestrom Vestrom Né Dois modelos De Vestrom Você tem aí Alguns modelos De dois modelos Naked Dois Entendeu Você tem um line-up Muito fraco Muito pouco diversificado Pra o que você vê Em outras marcas E valores Super Estourados aí E peças também caras Quando você tem Um atravessador Uma empresa no meio Claro que vai ficar mais caro Porque essa empresa Ela vai querer meter o pau Vai querer lucrar Acima da média Quando você tem Empresa direta Aqui no Brasil Você diminui muito isso aí Você acaba trazendo aí Motos mais competitivas É verdade Exemplo aí Da própria Harley Davidson Do Brasil Que a gente vê Independente do preço Tá Absurdo Absurdo Né Absurdo Mas a própria Se você fizer a conversão direta Gente Infelizmente Se você fizer a conversão direta Você vê que Harley Aqui no Brasil É porque a gente ganha pouco A gente ganha pouco mesmo Ganha pouco Ganha pouquinho mesmo A gente é lascado É injusto Acho injusto É ruim Você ter uma moto da Harley A mais barata A 100 mil reais É Mas aí porque a Harley do Brasil Ela não quer trazer moto mais barata Porque lá nos Estados Unidos Você tem a 750 Você tem a 500 Você tem as motos mais acessíveis Então eles não querem trazer pra cá Estratégia de mercado Enfim Deles Aí a Suzuki Que tem moto mais acessível Que dá pra brigar Com Honda Dá pra brigar Com Yamaha Dá pra brigar Com várias outras Dá pra brigar Com Triumph Com BMW Faz isso Então eu acho que nos próximos Sei lá 10 anos Não sei cara Mas assim A Suzuki já está incomodada O que pode ter atrapalhado Essa mudança da chave aí Do Suzuki Japão Pra cá pro Brasil E sair a JToledo Pode ter sido a pandemia A pandemia pode ter sido aí Um fôlego Pra Suzuki não tomar a operação Mas a gente também não sabe O que tem nesse contrato É o contrato de 30 anos 40 anos Sei lá Não sabemos Pode ser um contrato aí Bem longevo Mas Que a JToledo O João Toledo Ele fez o seu pé de meia O plano B Que eu sempre disse aqui A JTZ É o plano B De João Toledo Porque a JTZ É pilotada pelos filhos De João Toledo Eu não vejo problema nenhum Nisso tá gente Isso é estratégia O cara é empresário É a estratégia dele E de forma inteligente Ele fez a JTZ E a JTZ faz o que? Ela pegou as motos Excelentes da Suzuki Que são as Hauju Que é a Suzuki tá Em alguns países Hauju é a Suzuki Inclusive aqui no Brasil Era assim Burgman 125 A Inazuma 250 A Intruda 125 Tudo Hauju Tá E aí O que que ele faz? Ele pega uma excelente marca Que produz motos da Suzuki De baixa cilindrada Que é a Hauju E a Kinko Que é uma taiwanesa Que fabrica Scooters As melhores Das melhores scooters Do mundo Pronto Excelente Traz pra cá Pro Brasil Como plano B Porque se Deserda perder A Suzuki Eles estão vendendo Uma auto de baixa cilindrada Excelente Então isso é um sinal De que isso pode acontecer A qualquer momento Quando a gente fala Da Bajaj Eu acho que vai ser Isso aí Isso que você falou A Lef Que eu já venho também Batendo aqui na tecla Que a Bajaj Ela vem pra cá Pro Brasil Porque já tá anunciado O Valdir vai ser É CEO Da CEO não É diretor geral Daqui Da Da Bajaj Brasil E sim Acredito Que assim que a Bajaj Chegar 2, 3 anos Depois Eles vão pegar A operação Da KTM Porque não tem Por que deixar A operação Da KTM Com uma Empresa representante Que até hoje Não mostrou Pra que veio Infelizmente Essa operação Foi iniciada Em 2018 Final de 2018 Saiu da DAFRA Não disse Pra que veio Final de 2018 Foi anunciada Uma nova empresa Que iria fazer E acontecer KTM Ia crescer Expandir Cadê KTM Tudo bem Tivemos uma pandemia Mas tivemos 2019 inteiro Pra KTM Expandir Não teve nada Fica lá só Minas Acho que tem Minas, Rio E São Paulo Acabou E a KTM KTM galera Excelente Uma marca excelente Totalmente inexpressiva Sem pós-venda Motos excelentes Que eu não recomendo Por que? Porque não tem pós-venda De que adianta Você comprar uma Duke 390 Uma Duke 200 Duke, né Duke 390 Duke 200 E não ter pós-venda Aí você vai ligar Eu quero a peça tal Os caras não tem Nem o número de referência Da peça Foi o que aconteceu Com Madeira Performance Que ele não aceita Nem mais Duke Não aceita KTM Mais na oficina dele Por que? Porque não tem peça De referência Ele chega Pede a peça De referência Os caras não tem A referência aqui no Brasil E aí? Como é que trabalha Com um troço desse? Então eu acho que sim A Bajaj Que é uma das donas Da KTM Depois de um tempo Aqui de operação Que deve A operação da Bajaj Deve chegar Agora em 2022 Assim espero E eu acho que Dentro de 2, 3 anos Talvez Até 5 anos Eles dão Peteleco nessa empresa Também depende do contrato Dão peteleco Nessa empresa E vão operar A KTM Aqui no Brasil Assim eu espero Que a gente Que a gente possa Ter KTM Espalhada Pelo país Todo Que a gente Possa comprar KTM Galera Poxa KTM Aqui é o país Das big Trail A galera Tem dinheiro Eu não sei como Brasileiro Lascado Ganhar pouco Mas o povo Estava comprando Big Trail Loucado Está aí O BMW Com fila de espera Para a linha 40 anos Das big Trail Então KTM Está perdendo Um belo mercado Tio Falando Em Zontes Com a tecnologia Embarcada Que essa marca Tem Você acha Que Para quem Quer comprar Essa marca Deveria esperar Um pouco Ela se ajustar Aqui no país Ou É melhor Que a pessoa Está com vontade De comprar moto Ou é melhor Comprar moto Aleph As Zontes É o mesmo esquema Da 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 JTZ O problema Da JTZ Hoje Quando ela Traz motos Quando ela Importa motos É que ela Ela importa quantas Quantas Zontes Eles vão trazer Para cá Vai ser igual A DR-160 Que trouxeram Poucas unidades E flopou Hoje Eu não indico DR-160 Para ninguém Tio Chico É porque é ruim Não A moto é boa A moto é boa Galera Galera DR-160 É boa Mas vendeu pouco Pelo fato De ter vendido Pouca DR-160 O preço das peças Vai lá Para a casa do chapéu Por que? Porque vendeu pouco Então eles trazem Poucas peças Poucas motos Eles ficam lá Mantendo aquele Pouquinho Que foi vendido Se tivesse vendido Muito Aí sim Eu ia indicar Porque aí Ia bombar o troço Mas não vendeu As ontes Gente As ontes Vai ser A mesma coisa Não vai dar certo Por que? Porque a JTZ Vai trazer Cara As ontes Vai chegar aqui A 35 mil Aí o cabra Pensa assim Pô Eu vou pagar 35 mil Na moto 310 cilindradas Aí o cabra Pô Mas a moto É toda tecnológica Tem um monte de coisa Tem várias É verdade É toda tecnológica Mas bicho Você bota mais 5 pau Você pega a CB500X Que a manutenção É mais barata Inclusive Do que as ontes Vai ser mais barata E aí Você fica com qual? Você fica com a CB500X Ou você fica com as ontes? Qual das duas? O que você prefere? Eu prefiro pagar Mais 5 mil E botar a CB500X Pagar 35 Numa moto 310 cilindradas Ou pagar 40 mil Numa CB500X Que é um absurdo também Mas eu prefiro Pegar mais 5 mil E botar na CB500X A peça é mais fácil Manutenção É o mesmo preço A moto é 50 cavalos É só botar na ponta do lápis Então Na minha opinião Se As ontes A mais cara Não vai acontecer isso Mas se a mais cara Chegar a 30 mil Vai dar bom Mas Se passou de 30 a mais cara Não vai dar bom Não vai vender Não vai vender bem Ainda assim É uma moto De 310 cilindradas E não vai vender bem não E eu acho que Pelo que eu já vejo Da JTZ Eles não vão vender Essa moto barata A moto vai ser importada Vai vir cara Não vai ser barata Tá E é uma pena isso Tá bom Tchau 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 Tchau